Bom dia, boa tarde e boa noite Beleza galera, olha só 250, gostada Aqui o louro ali Liberando a pista E ali é Tamo aí Aqui é o seguinte, hoje nós já virou caçambir Nós nem tomou banho Falar nisso, quero mandar um abraço Pro Neno Pro Neno aqui Da usina Trabalha essa usina, é inscrito da gente aí Bem aqui, auxiliando O sápio Vai ver aqui, passou aqui também Trouxe carne Coca-Cola gelada Pesta pessoal Vai tentar Bão, então bora aí Que os rapaziada aqui, vamos ver o que eles estão fazendo aí Olha só Rapaz, pegou cedo aqui hein Top, fazendo serviço Show de bola já Que meio tempo e meio dia nós estamos indo embora Para descarregar Para descarregar É só rapaz É meu, a primeira energia que eu tive em casa pessoal Era um motor desse aqui Esse aqui Esse aqui é um O meu era um tal do Yamaha O pai tinha Desse jeitinho Grupo gerador Foi a primeira vez que nós temos energia elétrica em casa No sítio Foi assim ó Negócio desse jeito aí ó E fazia tempo que eu não via ó Rapaz O trem é top Daí Daí nós ligava o motor 5 horas da tarde Desligava 10 da noite Para ter energia Nós assistia televisão Nós é uma criança Nós tinha 9, 10 anos Ê Saudade do tempo lá no mato Mato Grosso Velho de Gueira Era bom demais Junto com o meu pai Hoje meu pai não tá mais nós Mas é Saudade É bom demais E aí Vamos Bom dia Saiu Bom dia Saiu Um terminal só O outro não consegue Não consegue Mas um não tem problema não né Aí pessoal Já cortou a ponta velha Aqui ó Já aqui a ponta nova Vai ser colocada Aqui ó Ela tirou aqui Ó A ponta Quebrou É a do bloqueio Ainda para ajudar Olha lá Ela ergueu para cima Tá Tem que trocar mesmo Oi Carcaça no lugar Aí do Sinop Meu amigo Aí ó É um dos rapazes Aqui de São Paulo Aqui fazendo Junde aí Hã? Junde aí Junde aí Junde aí Aí ó Aí Junde aí Então tá perto Daqui Uns oitenta Oitenta É né Aí pessoal Aí Põe um E hoje eu recebi A notícia triste Do cara Da madeireira O cara Mas tá dando Muito problema Eu falei Eu não queria Tá aqui não Dois dias já Sem tomar banho Só Você tá doido E ela falou Pra mim Que descarrega Da mão Pra ajudar Dois dias Descarregando Eu doido Pra descarregar Loco Não Ele ficou Ligou Meio bravo ainda Eu falei Mas rapaz Eu tenho dois dias Aqui Eu não tô Esquendando a cabeça Sem tomar banho Eu falei Pra ele Que eu tava Até sem comer Ai ai Não Aí pessoal Top aí Ponta nova Isso aí faz assim Sodo Fica filé Vai ficar zero Fica show Só acelerar Ai 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 pessoal Já tá soltando Já deixando zero Na pontinha Motorzão Tá ali Ó Aí aqui vai ficar pessoal 5.200 já até paguei já a oficina 5.200 aqui pra fazer tudo isso aí ponta de eixo rolamento pra você ter uma ideia o rolamento é 1.500 a ponta de eixo o cara era 1.800 e te passei mas foi não nós ligava pra um, ligava pra outro pra achar mais barato, aí consegui mais barato mais em conta aí tem essa corrida aqui da ponta de eixo, essa ponta da carcaça e o serviço do cara e a ponta mas no total vai ficar 5.200 aí por isso que eu falo o caminhão é a caixa de surpresa ó aí caminhão é a caixa de surpresa pessoal é isso aí aí olha aí o Felipe disse que vai passar aqui Tomar um café Daí fazer um cafezão pra ele Aí o pó nós já temos Daí o sapo trouxe uma carne moída Fazer um café com leitinho em pó Aqui pessoal, eu não acionei a assistência Da SegTruc Tá vendo lá, não sei se vai ver Lá é a cidade, pertinho aqui Aí eu tô carregado, desengato Os pés da minha carreta é ruim Como é que deixa uma carreta aqui carregada, né? Aí Não tem nem condições Aí Aí por isso que eu não acionei A assistência da SegTruc Pra remoção Aí, pra ir levar na oficina Perquinho E aqui O rapaz aqui só cobrou uma viagem E essa viagem aí desse rapaz Que tá trocando a ponta da carcaça, ele é de Jundiaí Aí esse já ia ter a corrida mesmo Aí Aí por isso que eu falo assim De vender o caminhão, comprar outro caminhão Não sei o que, um caminhão maior Pelos fretes que a gente puxa Eu não gosto Não tá dando Não tá dando Sei lá Agora se eu vender esse caminhão aqui Eu queria comprar um 3 quartos Pra mim Uma gaiola boiadeira Tipo assim, ele é carga seca e gaiola boiadeira Você põe em cima E fica perto de casa trabalhando E pegar o resto do dinheiro Comprar um gado e pôr no pasto lá Mais vaca de leite E fica perto de casa Faz um queijo Vende um leite Cria um frango Um porco Levar uma vida Porque como você vê Dois dias aqui sem tomar banho Assim, entendeu? Como é que sai, né? Da beira do caminhão da pista Porque eu não achei que ia ser rápido ontem Que olha que quebrou o que vem aqui Aí Mas nós nunca imaginávamos Que ia precisar trocar a ponta da carcaça, né? Aí Fala galerinha Olha só Como é que ele tá Aí pessoal Já tá liscando Quase é pronto, né? Tá quase é pronto já Tá, tá fazendo o acabamento Tá Vai só deixar bonitinho Aí, ó Tchau 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 depois é só montar aqui, a ponta de eixo, o cubulholamento e ir embora. Maravilha, maravilha. É só o pano até parar disso aí fora a linha. É, né? É, eu na mão aí, rapaz, machuquei o dedo e não tremei. Aí, pessoal, ó. É rapidinho. Aí, pessoal, tá colocando o pneu, tá tudo ajeitando. Fica a pontinha, se Deus quiser. Aí, pessoal, tá quase, tá quase. Vai, pessoal. Acabando, acabando. Acabando, acabando. Tá terminando. Graças a Deus. 5.200. Tudo. O frete pra vir sobrava 6. Agora, se eu gastei 5.200, vai acabar. Fome com a saúde. Glória a Deus. E aí, pessoal. E aí, pessoal, saindo agora. Só pro pai entrega da madeira agora. Graças a Deus. Rapaz. Rapaz. Cheguei em Porto Feliz aqui. O primeiro inscrito que você vem aqui conhecer o Louro, o famoso Louro e o Polacão, hein? Oi, Isaia. Satisfação imensa, cara. Pô, satisfação imensa de conhecer você aí, a gente acompanha no canal. Pode colocar no YouTube, no vídeo, né? O seu turismo. Não, fica à vontade. Beleza, então. É nóis. Ah, então. E aí, Isaia? Mas, cara, satisfação, velho. Você acompanha a gente, né? Não, velho. Direto aí, os vídeos aí. A gente acompanha há tempo, velho. Ô, que benção, rapaz. Eu fico feliz, cara. Feliz sou eu, porque você é um cara humilde, gente boa aí, merece. Nossa, rapaz. Olha, eu vou falar pra você. A gente tava quebrado. Você já sabia que eu tava quebrado dois dias aí na estrada. Chegando 15 quilômetros. Eu fico feliz nisso aí, ó. Isso, tipo, não tem dinheiro que paga isso aí, essa... Tipo assim, você já conhece a gente, já é amigo da gente. E agora é só conhecer o real, assim, que é mais, mais emocionante. E isso que eu gosto demais, hein? Ô, eu fico feliz. Beleza, Isaia? Manda um abraço pro meu filho lá, o Pedro Lucas e a Lara. Ô, Pedro Lucas. Ô, Lara. Aquele abraço pra vocês. Olha, pai de vocês, ó. Gente fina. Um grande abraço pra vocês. Deus que abençoe grandemente aí. Beleza? Valeu, Isaia. Ô, pessoal aí, segue aí o canal do Polacão aí, ó. Se inscreva aí no canal aí. O cara é guerreiro. O cara merece. Ô, não tem nem palavra pra agradecer. Muito obrigado mesmo, meu amigo. Eu agradeço. Tô de bom, pessoal. Tchau.